Música Conhecer a realidade dos tribunais e instituições jurídicas é um importante passo para aperfeiçoar a justiça. Mas como isso pode ser feito? O direito tem contato com o auxílio de outras áreas como a estatística. Nasce então a jurimetria. O programa Academia desta semana discute o assunto com base na tese de Marcelo Guedes Nunes, doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Marcelo é autor do trabalho Jurimetria Aplicada ao Direito Societário, estudo estatístico da dissolução de sociedade no Brasil. O debate sobre pesquisa conta com a participação de José Ângelo Beloni e Gilvandro Araújo. Beloni é doutor em pesquisa operacional pela Universidade Federal de Santa Catarina e diretor do Centro de Pesquisas de Opinião Pública da UNB. E Gilvandro é procurador-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e especialista em direito da concorrência pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Sejam todos bem-vindos. Doutor Marcelo, nosso muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. Programa, inclusive, que está com um novo formato, um novo cenário, e tem novidades também na forma de apresentação do expositor. E aí, para começar a entender melhor o tema de hoje, vamos conferir um resumo sobre a tese apresentada neste programa. A tese de Marcelo Guedes Nunes mostra a aplicação da Jurimetria, disciplina do direito que utiliza a estatística para estudar o funcionamento da ordem jurídica. O autor mostra como a disciplina pode ser utilizada para investigar a realidade do direito, o funcionamento das instituições e da ordem jurídica. O estudo contempla a epistemologia do direito, o direito societário e a estatística. E agora vamos conferir com o próprio expositor os objetivos, as conclusões, Marcelo, e também quais foram os desafios enfrentados para a realização desse trabalho. Bom, primeiro, queria agradecer a presença de todos e dos convidados, aqui para um privilégio ter a oportunidade de discutir algumas dessas ideias com vocês. Os desafios foram muitos, né? Um dos esforços que eu empreendi nessa tese foi a de construir, pela primeira vez, uma ponte entre duas disciplinas, vamos dizer assim, entre a estatística, uma metodologia de abordagem de estudo científico e um objeto, que é o direito, sobre o qual ainda não havia muita literatura produzida, especialmente no Brasil. Para mim, um desafio especialmente relevante foi o de entender a linguagem estatística, a conviver com os estatísticos, entender como eles pensam, como eles abordam os problemas que são levados a estudo. Além disso, acho que como o objetivo principal, ainda respondendo a sua pergunta, foi o de construir essa ponte e de, além de introduzir, principalmente para um público, eu escrevi para um público eminentemente jurídico, né? Ou seja, por que a utilização dessa metodologia estatística era importante, o objetivo foi também apresentar algum tipo de estudo prático que exemplificasse as descobertas ou o tipo de insight que a pesquisa jurimétrica, no caso, a ponte entre metodologia estatística e direito, poderia fornecer. Então, acho que aí nas duas partes era, primeiro, introduzir de maneira genérica a proposta, jurimetria, e na segunda parte, apresentar um estudo que fosse capaz de exemplificar como ela funciona na prática. Agora, Marcelo, normalmente, ali no bacharelado, por exemplo, os professores pedem, olha, não deixe para o último semestre, para a última hora, já vão pensando no trabalho. Claro que aí, ao longo do tempo, com o conhecimento, algumas coisas vão mudando, né? Já a dissertação, ela também, às vezes, requer, lógico, talvez um tempo maior do que o bacharelado, dado, talvez, pelo fato de um bacharelado ser, talvez, uma coisa mais curta, menos complexa. Mas, em uma tese, então, que é uma coisa mais complexa, eu lhe pergunto, qual foi o tempo que você dedicou a esse trabalho? Cinco anos. Assim, se você... Foram cinco semestres, cinco anos. Assim, eu posso dizer o seguinte, que essa é uma preocupação de quase que a minha vida acadêmica como um todo, né? Desde que eu comecei a minha vida universitária na Faculdade de Ciências Sociais, em São Paulo, na USP, e depois migrei para o Direito, né? E, mais do que estudar Direito, eu sempre tive uma preocupação sobre como estudar Direito. Eu achava que, tão importante quanto o objeto, o societário, o direito de família, falência, que esse objeto, ele deveria ser metodologicamente bem abordado. Então, se a gente considerar essa a preocupação inicial, eu posso dizer que ela acompanha a minha vida acadêmica inteira, mesmo antes de entrar na Faculdade de Direito, né? Agora, em trabalho, vamos dizer assim, um trabalho focado na tese, já com essa proposta, com essa temática já colocada da jurimetria aplicada ao Direito Societário, foram cinco anos contando o levantamento de dados, enfim, todo esse aprendizado, essa caminhada que foi percorrida. É, um bom tempo. Bem, vamos agora conferir, então, parte, né? Vamos conferir aí as principais obras que contribuíram neste estudo sobre jurimetria. Agora, Marcelo, como cada uma dessas obras contribuíram aí na conclusão do seu trabalho? Bom, de cada uma a sua maneira. O primeiro livro, o Empirical Methods in Law, foi uma obra que, escrita por professores de direito que têm uma experiência em fazer pesquisa empírica nos Estados Unidos e que, eu posso dizer que foi o livro que conseguiu me fazer a primeira grande introdução sobre como uma pesquisa empírica, quando você vai à busca de dados concretos, não aquela pesquisa bibliotecária que a gente está acostumado a fazer no direito, juristas estudando juristas, né? Você, o jurista estudando a realidade, indo até, enfim, os tribunais, enfim, até a sociedade para extrair dados e compreender melhor o funcionamento das instituições. Então, eu acho que o livro do Robert Lawless foi o livro que conseguiu me dar a primeira grande introdução nesse tema. O segundo livro, o professor Fábio Lua Coelho, meu orientador, ele foi muito importante pela seguinte razão. Nas teses tradicionais em direito, basicamente o que a gente faz é pegar, eventualmente, uma norma geral e abstrata e ficar testando todas as possíveis interpretações que essa norma comporte. A pesquisa empírica, ela requer a fixação de certas categorias que você vai pesquisar e você precisa orientar os pesquisadores a interpretar, por exemplo, um acordo, uma decisão judicial, um contrato. Então, essas categorias, elas precisam ser fixas, né? Consequentemente, você precisa ter uma referência doutrinária clara. Então, o livro do professor Fábio, ele foi, vamos dizer assim, a âncora dogmática que me permitiu construir as categorias que depois foram, vamos dizer assim, empiricamente pesquisadas, né? E o último livro, The History of Statistics, do Stephen Stiegler, mas o livro dele é muito interessante porque ele, talvez, ele é hoje, acho que o grande historiador vivo da estatística. Ele conta a história da estatística e mostra como, o que para mim foi uma descoberta muito valiosa, como o pensamento estatístico se opõe àquele pensamento determinístico de quem busca certezas absolutas ou exatidão, né? De como ele é, na verdade, e o próprio Stephen define assim, ele fala, isso é uma ferramenta de controle da incerteza, né? E o direito é uma área que a gente mexe com a incerteza, né? Então, a gente está sempre, a gente sempre tem uma incerteza sobre como uma decisão judicial vai ser tomada, sobre como uma outra parte num contrato vai negociar, ou vai, qual vai ser o conteúdo final de um contrato que você está negociando. Bem, Marcelo, eu vou pedir para que você faça agora uma explanação sobre o seu trabalho, explanação que será acompanhada pelo doutor José Ângelo e também pelo Gilvão Andra Araújo, porque daqui um pouquinho, no segundo bloco, nós iremos justamente debater esse seu trabalho. Pois não. Bom, como eu já antecipei, o trabalho, ele é dividido em duas grandes partes, né? A primeira parte é chamada de introdução, o fundamento de jurimetria, e basicamente uma tentativa de justificar para a comunidade acadêmica jurídica por que que nós devemos estudar estatística e por que que nós devemos utilizar estatísticos e estatística para analisar a realidade do direito, né? Se a gente observa hoje as outras demais ciências sociais, aquelas ciências que procuram comportar, entender o comportamento humano, o comportamento gregário, todas elas, de alguma maneira, têm uma ponte muito estreita com a estatística. A medicina testa seus medicamentos e seus tratamentos através de metodologia estatística, a sociologia tem um largo aprofundamento no estudo estatístico, conceito de comportamento social, a economia, não tenho o que falar, ela tem praticamente uma faculdade de estatística dentro do seu próprio curso, que é a econometria. Eu acho que a grande sabedoria dos economistas foi ter percebido antes dos demais cientistas sociais, em sentido amplo, a importância que a estatística tem para entender a realidade do comportamento humano. E a mensagem que eu tentei passar nessa primeira parte é a de que nós, como juristas, como estudiosos do direito, que nós precisamos agregar essa ferramenta. Eu sempre digo que ela não é uma concorrência, ela não quer suplementar ou tornar obsoletas as demais. Epistemologia, filosofia do direito, axiologia, elas vão continuar sendo necessárias, né? Como propostas de objetivos gerais que o direito deve perseguir, né? Mas a ferramenta, essa nova ferramenta que permite a gente estudar o funcionamento prático das instituições, ela é fundamental, né? E ela vem para agregar. E a segunda parte da tese é, como eu disse, essa pesquisa que buscou exemplificar o que seria um estudo jurimétrico, né? O tema que eu escolhi, que é o da dissolução de sociedades, ele foi selecionado porque era um tema que, antes do Código Civil, não tinha artigo de lei que tratava, era uma construção jurisprudencial. Então, ele impunha a pesquisa empírica. Se você quisesse entender o que era a dissolução de sociedades antes do Código Civil, você não tinha outra alternativa a não ser pesquisar as populações de ações que estavam tramitando nos tribunais. Você não tinha uma referência de uma norma geral abstrata que você pudesse investigar. Então, a pesquisa tomou esse tema e ela procura fazer uma comparação entre como eram essas ações antes do Código Civil e como elas ficaram depois do Código Civil e verificar se há diferenças significativas entre como essa população, as características dessa população de ações de dissolução antes e depois do Código Civil, que é o marco regulatório que foi adotado como referência. Enfim, resumidamente, acho que foi isso que eu tentei fazer na tese. Tá certo. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com os nossos convidados para debaterem aqui o assunto com o expositor de hoje, o doutor Marcelo Guedes Nunes. Até já. Estamos de volta com o Academia e com um novo cenário. No programa desta semana, a tese em destaque é de Marcelo Guedes Nunes, doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e a tese tem como tema Jurimetria aplicada ao direito societário, um estudo estatístico da dissolução de sociedade no Brasil. Nesta parte do programa, nossos convidados José Ângelo Belloni e Gilvandro Araújo debatem o estudo com o próprio autor. Antes de começar esse debate, vamos apenas conferir algumas teses e dissertações que já estão disponíveis nas livrarias. Licença de marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente. Tese de doutorado de Tiago Jabur Carneiro, editora Juruá. Livre iniciativa nos serviços públicos, tese de doutorado de Vítor Esquirato, editora Fórum. Acordo de Cotistas nas Sociedades Limitadas, dissertação de mestrado de Eduardo Augusto Franklin Rocha, editora Arraes Editores. Vamos então dar início ao debate e para isso eu gostaria de convidar o professor José Ângelo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Programa Academia e à TV Justiça pela oportunidade de participar desse debate. Parabenizar o doutor Marcelo Guedes Nunes pelo belo trabalho que realizou e está apresentando, pela coragem de participar dessa árdua tarefa de levar a estatística ao mundo jurídico. A estatística hoje alcança a aplicabilidade em praticamente todas as áreas do conhecimento. E a estatística agora chega ao mundo jurídico, ao direito. E o fato de hoje existirem registros eletrônicos dos processos, grandes bancos de dados disponíveis, facilita, digamos assim, o uso da estatística, pelo menos no sentido contábil, das contagens, desses processos, caracterizações e etc. Até as próprias decisões. Mas o trabalho que o doutor Marcelo apresentou aqui também vai além da simples aplicação de métodos estatísticos na área jurídica e trata, de fato, da construção penosa de uma nova área do conhecimento dentro da ciência do direito. E aí eu apresento minha pergunta ao doutor Marcelo. Como é que os procedimentos estatísticos e a teoria do direito se associam de forma a construir essa nova área do conhecimento? Em que sentido que a jurimetria vai além de uma simples aplicação de estatísticas na área do direito? Professor, agradeço a pergunta muito interessante e desafiadora. Eu vou me posicionar em duas dimensões. A primeira é do ponto de vista de apresentação mesmo da ideia. Se a gente pega, por exemplo, a pesquisa empírica nos Estados Unidos, eles lá, por alguma razão, talvez cultural, da história acadêmica deles, eles não têm uma necessidade, vamos dizer assim, de disciplinar o conhecimento. Eles tratam como movimentos. Então, você tem o Law and Economics, o movimento da análise econômica, o movimento do Critical Legal Studies. Num primeiro momento, quando as aplicações começaram a ser feitas, a gente teve uma percepção de que a simples apresentação de um movimento não legitimaria esse conhecimento da maneira adequada para que ele fosse introduzido nas carreiras jurídicas. Eu até tive a notícia recentemente de que uma faculdade de direito no Rio de Janeiro, ela já alterou o nome da matéria dela de estudos empíricos, metodologia de pesquisa empírica, para a jurimetria, porque eles entenderam e aferiram que essa mudança de designação era capaz de criar uma identidade maior do estudante de direito com aquela abordagem. Então, acho que existe essa questão de apresentação. Mas eu acredito também que a gente trata como uma disciplina, a jurimetria, no sentido mais original da palavra disciplina, ou seja, para disciplinar o conhecimento, ou seja, fixar os fundamentos, delimitar um objeto específico de interesse, delimitar ou, às vezes, desenvolver métodos estatísticos que sejam, vamos dizer assim, mais adequados para analisar a realidade do direito. O que os estatísticos, por exemplo, hoje me falam, com quem eu tenho contato, é de que muitos dos modelos usados na econometria, eles não se aplicam adequadamente ao direito porque a econometria trata de dinheiro, então é uma variável contínua. Então, ela é diferente do direito, ou seja, das variáveis que a gente costuma analisar, que são quase que essencialmente categóricas. Então, a gente sempre está lidando com uma decisão, é procedente, improcedente, parcialmente procedente, então a gente lida com categorias. Além disso, eu acho também que essa disciplina implica na construção de indicadores próprios do direito. A gente fala, ah, um tribunal é lento, ele é bom, ele é rápido, você fala, mas hoje você tem uma taxa de congestionamento que é gerada, produzida através do CNJ, que pode te, vamos dizer assim, precisar um pouco melhor o que seria essa lentidão. Então, eu acredito que a disciplina surge dessas duas necessidades, professor, é um pouco como eu vejo. Bom, como o trabalho trata aí da jurimetria aplicada ao direito, um estudo estatístico da dissolução de sociedade no Brasil, está aqui com a gente também o Gilvandro Araújo, que aí trata também muito bem dessa área, já trazendo essa relação do direito com a dissolução e aí a partir dessa jurimetria. Obrigado a todos, é uma satisfação estar aqui no programa Academia e, sobretudo, para debater a tese de doutor Marcelo. Uma satisfação muito grande porque eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Marcelo dentro de uma vertente preocupante do Cade, que é a efetividade da política de defesa da concorrência. A gente precisa ter celeridade, então o Brasil, ele exige que a decisão tomada pela autarquia que protege a concorrência não seja retardada. E tivemos sempre essa preocupação de saber como os tribunais decidem, saber qual é o prazo médio de uma decisão, qual é a vertente, qual a importância que isso pode ser utilizado para a internalização e a melhora das práticas da instituição, a melhora, digamos assim, de como enfrentar a judicialização desses processos que decidem concorrência. E isso nos dá, acho que, uma qualidade muito grande para o debate jurídico moderno. Então, às vezes, se imagina que o juiz vai decidir dentro de uma vertente e ele decide de outra. E essa outra forma de decisão, ela precisa ser conhecida, interpretada, digerida, na formulação das políticas e, de certa parte, para você poder pensar o direito moderno. O primeiro ponto que eu gostaria de ouvir mais um pouco, doutor Marcelo, é explicar um pouco esse realismo jurídico que eu acho que alguns profissionais não estão sintonizados com essa necessidade de conhecer a aplicação do direito pelos tribunais. O que é esse realismo jurídico que o senhor tão bem desenvolve na sua tese? O realismo jurídico, ele é uma grande corrente do pensamento jurisprudencial americano, talvez a maior delas, que vem aí do final do século XIX e avança dentro do século XX, a partir da qual entendo eu que todas as correntes que hoje a gente debate, o crítico-oligo-standes, a análise econômica do direito, elas são, num certo sentido, desdobramentos disso. O realismo jurídico, ele parte da visão de que o direito é aquilo que os juízes fazem. Então, você tem muitas discussões abstratas, você tem propostas de lei, você tem posições doutrinárias a respeito de o que o direito é, o que ele deveria ser, mas na prática, o que vale é o que está decidido e o que é cumprido, na realidade. Quando você vê dessa maneira, é muito natural que você dê o passo seguinte, que é o seguinte, se o direito é um conjunto de decisões, vamos pegar, por exemplo, responsabilidade civil, Então, o que é a indenização no Brasil? Não é só os artigos, os dois artigos que definem ato ilícito e o dever de reparar que estão no Código Civil. Para você entender o que é a indenização no Brasil, você precisa ver toda a população de casos onde alguém foi condenado a indenizar outra pessoa. Ali você vai ter uma radiografia e uma compreensão efetiva do que é a realidade da indenização no Brasil. Qual o valor médio de indenização, qual o ato ilícito que foi praticado, enfim. Diferentemente do estudo abstrato de uma norma, que você pode fazer de maneira gramatical, semântica, o estudo de uma população é objeto muito adequado, quer dizer, feito sob medida para uma compreensão estatística, para uma aplicação de uma metodologia estatística. Esse é o realismo jurídico, Giovanna, como pelo menos eu vejo muito resumidamente. Professor Beloni. Bom, doutor Marcelo, os procedimentos estatísticos hoje vêm sendo muito utilizados e se desenvolvendo muito na área de avaliação de políticas públicas. Uma vez que o ato jurídico, quer dizer, é um serviço público, não é? E a ação jurídica, dessa forma, acho que deve ser avaliada. A avaliação das instituições jurídicas e de seus agentes é um objeto da jurimetria? Eu gostaria até de aproveitar a colocação do professor para emendar a nossa pergunta. Hoje, existe uma preocupação muito grande no Cade de análise da eficácia das suas decisões. Essa argumentação da jurimetria da eficácia, que é algo que coloca, está muito bem posto na tela do doutor Marcelo, que é um pouco, eu acho, o que o professor Beloni quis dizer. Como é que isso é analisado? Qual é a importância dessa jurimetria da eficácia na implementação de políticas públicas? Eu digo mais agora, no caso concreto, de decisões de órgãos reguladores, de autoridades da concorrência. Como é que isso pode ser trazido de forma benéfica para o controle de políticas públicas? Doutor Marcelo. Eu vejo, primeiro, que num Estado democrático de direito, as políticas públicas são normalmente implementadas através de movimentos legislativos. Então, você sempre tem uma lei que vai, vamos dizer assim, fixar as bases gerais através das quais essa política pública, em geral, vai ser implementada. Medir o impacto, tentar antecipar o impacto, como que essa lei vai se refletir diante dos conflitos básicos que ela se propõe a resolver. E depois, fazer o acompanhamento dessa realidade para verificar se ela gerou os efeitos que ela pretendia ou não, eu entendo que são, sim, parte essencial da jurimetria. Se pega, por exemplo, na segunda parte da tese, uma das perguntas que a gente fez, é que fez aquela comparação entre como é que era a população de ações de dissolução antes do Código Civil e depois. E uma das coisas que a gente percebeu é que existe um aumento muito significante de ações de exclusão de sócio a partir de 2002. Mas por que que está aumentando? Será que isso tem a ver com o Código Civil? A nossa suspeita é a de que, ao criar burocracias para fazer a expulsão extrajudicial, antes do Código Civil, se um sócio tinha um desentendimento com outro, o majoritário podia, se formos assim, excluir o minoritário através de uma deliberação, sem a necessidade, como o Código coloca hoje, de você ter uma cláusula no contrato autorizando previamente, de você ter uma assembleia que é convocada a uma reunião específica para decidir essa questão, onde você dá o direito de defesa para o sócio. Esse caso, por exemplo, é um caso interessante, eu gosto de citar como um efeito de aumento de um volume de determinados processos não antecipado pelo legislador. Eu acredito que o legislador não imaginava que teria esse efeito. E é interessante observar também que as expulsões continuam acontecendo de qualquer forma. Então, as ações de expulsão, elas normalmente são julgadas procedentes porque, em princípio, o juiz quer pacificar a relação. No final das contas, um dos efeitos do Código Civil, nesse ponto específico, foi judicializar uma expulsão que teria acontecido extrajudicialmente de uma maneira menos custosa para o sistema como um todo. Essa é uma das vertentes, eu acho, da jurimetria, que é avaliar o impacto realmente das leis, principalmente nos tribunais. Bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao professor Marcelo Guedes, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Agradecer também, claro, ao professor José Ângelo Belloni e também ao Gilvandro Araújo pelas contribuições à própria tese e também às discussões relacionadas aqui a esse debate. A jurimetria, você também pode participar do nosso programa, para isso é fácil, mande sua dissertação ou sua tese para o e-mail academia.stf.jus.br. Também é possível rever este programa em nosso site, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado e até o próximo encontro.